Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora, mais um vlog aqui de rotina de doceira, mãe, dona de casa, tá bom? Hoje é domingo, agora já são cinco e pouquinho, o Artuzinho acabou de dormir, eu vou aproveitar para já fazer a janta de hoje, né? E fazer também recheios para os caseirinhos de amanhã, já fui no mercado também, que eu vou postar o vídeo a seguir. Comprei as coisas para fazer bolo salgado, amanhã tem um pedido de bolo salgado, né? Eu faço, mas eu faço só sob encomenda, não faço para vender, porque o bolo salgado sempre sai mais caro, então eu prefiro fazer só sob encomenda. E aí eu vou fazer bolo piscina, gente, eu fiz esse fim de semana, como a cliente pediu, um bolo piscina com cobertura extra com morangos. Mas fiz tanto sucesso, que eu já tenho mais três pedidos para amanhã, segunda-feira. Então eu já vou adiantar, vou fazer o recheio, né? O recheio, a cobertura que vai em cima do bolo, já e a massa de brigadeiro para decorar. E aí eu vou mostrar para vocês passo a passo e já aproveitar para fazer um vlog geral de rotina mesmo, né? De dia a dia mesmo, hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, né? Hoje está muito frio aqui em Campina, gente, está muito frio, minha pele está ficando muito ressecada. Tenho louça na pique, mas ontem eu lavei muita louça, fiz toda faxinona na casa, taquecândido em tudo, limpei tudo. Mas é aí, a gente come, a gente vive, então sempre vai ter louça na pique. Então agora eu vou começar a fazer, né, os recheios, vou começar com o brigadeiro, depois a nossa cobertura. Uma cobertura, gente, uma receita dá para três bolos piscinas, tá bom? Eu sempre coloco, vou colocar uma receita e meia, porque são três bolos com cobertura extra e uma receita a parte de brigadeiro para enrolar. Então pessoal, para começar, eu vou fazer o brigadeiro de enrolar mesmo. Aqui tem uma caixinha de leite condensado, e eu coloco só duas colheres, né, de sopa de creme de leite, porque eu gosto dele mais durinho, que você não tá vendo. Coloco uma colher de sopa, ou de sobremesa, manteiga, gente, eu nem ponho muito, né? É só para dar consistência no nosso brigadeiro, tá bom? E agora eu vou colocar duas colheres de cacau em pó, 50% cacau. Agora a gente já colocou, é só mexer, misturar bem, fogo médio e baixo, gente, até dar o pão de brigadeiro, que eu vou mostrar para vocês quando ficar, tá bom? Essa receita é para brigadeiro prevenciante, mas se você gosta dele mais, digamos assim, um pouquinho mais cremoso, você coloca meia caixinha de creme de leite. Mas eu gosto de colocar duas colheres de sopa só de creme de leite, tanto nesse, quanto se você for fazer coxinha de morango, aí você também coloca só uma colher só, porque tem que estar mais durinho, né, e mais fácil de manusear. Ó, tô mexendo aqui, já tô aproveitando, já tô fervendo frango com meio tablete de caudicinor, um pouquinho de orégano, quer dizer que é a nossa janta, né? Vou fazer macarrão com frango desfiado, água do macarrão tá aqui, arroz, sobrou um pouquinho de arroz do almoço, mas eu acho que vou fazer já uma panela de arroz, esperar o marido lavar a louça ali pra mim. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo, aproveitar que eu tô dormindo, né, porque ultimamente ele tá bem enjoadinho, então, quando ele tá acordado, eu tento ficar mais tempo com ele, e aí quando ele dorme, eu resolvo fazer as coisas, né, mas tem dia que ele não dorme. Então, como eu já tô dormindo agora esse horário, quatro e pouco, hoje são cinco e pouco, então eu vou dormir até umas seis e pouco, só que aí depois ele demora mais pra dormir. Mas pra mim, como não tá tendo creche nem nada, fica até melhor, sabe, porque é o horário que eu vou fazer a janta, aí eu consigo fazer a janta, já eu lavo a louça, deixar a cozinha limpinha, aí se tiver encomenda, já faço também. Então, esse aqui já todo adianta na encomenda de amanhã, né, os recheios, porque fica frio, aí se ele acordar, dependendo, eu já faço os bolos, hoje, amanhã eu só confeito e entrego. E amanhã também tem a encomenda do bolo salgado, então no bolo salgado eu tenho que fazer no dia tudo mesmo. Então, vai ficar bastante coisinhas pra fazer. Espero que vocês gostem do vlog, se vocês gostam de vlogs, assim, é, rotinão, comenta aqui, tá bom? E, gente, vocês estão muito curiosos com a novidade, mas eu só vou contar depois que tiver tudo certinho, tá bom? É algo abençoado, vindo por Deus, né, pra abençoar nossas vidas. Aí vocês vão ficar aí curiosos até eu concretizar e poder postar aqui, tá bom? Então, eu vou mexer aqui até o ponto do brigadeiro, aí eu vou fazendo um vlog com vocês, acompanhando aí. Senão vai ficar muito distento, né, se eu ficar só falando até dar o ponto. O brigadeiro já tá no ponto, já desliguei, ó. Eu mexo, gente, mais ou menos cinco minutinhos e já tá pronto, quando eu coloco só duas colheres de sopa de creme de leite, tá? Quando você coloca meia caixinha, isso demora uns 10, 15 minutos, tá? Depende do seu fogo, da sua panela, mas, ó, essa é a consistência do brigadeiro, tá vendo? Ó, demora pra cair. E aí eu vou pôr num pratinho, colocar um plastiquinho por cima, esperar esfriar pra amanhã, provavelmente eu vou enrolar amanhã. E aqui já tá, o frango já tá, né, fervendo, a água do macarrão também. Vou fazer macarrão espaguete, aí eu coloco um pouquinho de óleo, né, na panela, um pouquinho de sal e deixo cozinhar pro tempo de preparo do macarrão, que é oito minutos, mais ou menos. E aí, já já volto com vocês. Já coloquei macarrão, tá ainda fervendo, ainda tem que cozinhar mais o frango. Nosso brigadeiro tá aqui. Esse plastiquinho é aqueles de saquinhos, né, pra você congelar. Eu abro ele, divido em dois, que dá pra usar em duas receitas, deixa, né, é... Como tá frio, tô deixando em temperatura ambiente, porque na geladeira fica muito gelado e fica duro o brigadeiro. Agora eu tô mexendo aqui. Aí eu vou aproveitar, pôr água aqui nessa panela, né, e fazer já outra receita da cobertura. É a nossa, minha receita é base. Aqui passa muito avião, gente, vou dar pausa agora. Aí me perguntaram sobre o gás, gente, como que eu faço pra calcular o gás, como eu uso pra doce. Na verdade, gente, meu fogão, né, é um fogão simples, né, é antiguinho, já vai fazer dez anos, né, que eu tenho ele desde quando eu casei, ganhei de presente, até de casamento, mas ele é muito bom. O gás, gente, o meu dura em torno de três meses, até mais. Depende de quantidade, se eu usar muito, mas ultimamente eu tô usando ele praticamente todo dia pra fazer receita de doce. Eu faço almoço, praticamente todo dia, ou almoço ou a janta, né, porque a gente, eu faço à noite a janta, né, porque o Henrique tá entrando às ondas, só que ele não almoça em casa, então eu faço almoço, eu faço a janta, e aí a gente almoça de manhã, né, eu e o Arturzinho, então assim, eu faço comida mais à noite, né, porque aí eu almoço, eu janto e almoço. Mas eu uso ele todo dia, bastante, eu faço café, faço receita de doce, faço bolo, dura três meses. Aí o que eu faço? Como dura três meses, eu pego o valor do gás, que tá aqui em Campinas, tá R$ 60,00. Divido por três, ou seja, dá R$ 20,00 por mês de gás, que eu uso tanto pra casa quanto pra confeitaria. Ou seja, metade, metade, né, R$ 10,00 é da confeitaria que paga, e R$ 10,00 é eu que pago, né, que é o custo de casa. Então eu faço assim, organizando, mas dura bastante sim, dura três meses, praticamente. Antigamente, quando eu não fazia muito doce, duravam seis meses, até mais. Até comentei com as meninas que, quando eu casei, o meu gás durou um ano. Porque a gente só fazia janta, a gente quase não comia em casa, porque eu trabalhava direto, chegava tarde, então fazia janta, às vezes a gente fazia com coisa rápida pra comer. Então, varia muito, mas aí você tem que sempre pôr isso também em matérias-primas, tá bom? Esse custo do gás, né, porque a gente usa pra fazer duas dessas coisas. O ideal é ter um fogão pra cada coisa, porque aí você vai saber exatamente quanto que você gasta de gás pra confeitaria. Mas, por enquanto, é assim que eu me viro. Vim aqui pegar o leite condensado, ó, como eu organizei o freezer. Mas logo, se Deus quiser, eu vou arrumar ele, aí essas coisas vão ter que ir pro armário. E aí eu quero pintar ele, eu comprei tinta preta já pra pintar ele, por adesivo da Mini. Só que eu tô na dúvida, tô achando que eu vou pintar ele de vermelho, que eu acho que fica mais legal. Aí, a mesa também precisa pintar. Cadeira só tem duas. Tem que ir, uma eu quebrei, se eu sentaria ela quebrou porque já foi sondada várias vezes, sabe? Então, eu tô pensando em pintar, como o meu armário é tudo preto e branco, pintar essa parte aqui de preto, né? E aí fica o tampo branco. Aí a geladeira eu tô na dúvida, mas eu acho que... Eu comprei a tinta preta, né, pra pintar o Arthur, já riscou aqui, gente, ó. Arthur faz suas artes. Mas tô na dúvida, o que vocês acham? Preto ou vermelho? E aqui eu deixo as coisinhas de cozinha, ó. Todas as coisas de confeitaria ficam aqui, ó. Aqui fica a minha balança. Aí tem minhas... Os roubos tem a... Isso aqui é o papel pra vocês. Tem forminha. Tem papel manteiga. Aqui tem os corantes. Aí aqui fica os leitos condensados. Aí no outro armário fica as coisas que já estão abertas. Ó, aí aqui fica as forminhas que eu mais uso. Logo eu vou fazer o vídeo de... Das trufinhas... Rosa peles pra vocês. Aqui fica o saquinho, aqui fica as mais coisas daqui do fuzil mato, né. E ali fica as garrafas, porque como tá frio, a gente quase não tá pondo uma garrafa na geladeira. Vou pegar mais uma... É... Não fala? Deixa eu pegar essa aqui mesmo. Espátula pra eu mexer, leite condensado. Vai um leite condensado e um creme de leite agora pra nossa cobertura. Aí aqui, ó, um leite condensado, né, na nossa cobertura. Isso aqui é uma colher de sopa de trigo. Aí você dissolve bem primeiro no leite condensado. Por quê? Ajuda na validade e durabilidade da nossa cobertura. Nosso recheio. Se você for rechear cone, cru, ou o que for com esse recheio. Tá bom? Na durabilidade e como emulsificante pra... Pra receita ficar mais consistente, mais cremosa. Mesma coisa do amido, né? Então agora eu vou mexer bem. Depois eu vou colocar o creme de leite. Ó, mexi bem nem parece que tem trigo aqui, né? Agora a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, né? Nele todo. Mexer bem, depois eu venho com 100ml de leite e dissolver uma colher de sopa de amido de milho. Aí aqui eu já coloquei 100ml de leite dissolvido com uma colher de sopa de amido. 4 colheres de sopa de cacau em pó, 50% cacau. Agora você vai misturar bem antes de ligar o fogo, tá bom? Fogo médio baixo, mais ou menos 10 a 15 minutos. Fica pronta a nossa cobertura. E eu mostro pra vocês logo em seguida. O macau já desliguei, vou escorrer ele. E o frango, também vou desfiar ele já pra nós fazer o nosso molho. Esse é o ponto do nosso, né? Cobertura cremosa do nosso bolo piscina, tá bom? Com cobertura e recheio extra, ó. O frango ainda tá cozinhando, já escorri o macarrão aqui. Aproveitei, ó, gente, ó. Água quente já fica lá, já fica mais fácil pra lavar a panela. Agora eu vou porcelar pra carregar, que tá descarregando. Feijão também tá aqui. Pra cozinhar não, pra só fazer, porque já tá cozido. Por semana eu cozinho mais ou menos meio quilo de feijão por semana. Então eu cozinho meio, aí dá três potinhos, aí dá pra semana toda. Marido tá lavando a loz. Arthur ainda tá dormindo, agora são seis e pouco. E agora eu vou porcelar pra carregar e depois eu volto com vocês, porque senão não vai dar pra gravar todo o voto. O pessoal já fiz aqui o macarrão com frango, né? Eu desfiei ele no Turbo Chef, gente. Pra quem não sabe, esse aqui é o Turbo Chef, né? Da Tapo Air. Eu amo ele pra tudo. Triturar alho, cebola, salsinha, essas coisas. Eu amo ele. O Henrique lavou tudo a louça, gente, mas a salsinha já tá aqui, ó. Pra me lavar agora, né? Porque eu mexi com doce, e agora fiz janta. Ó, tão aqui esfriando os recheios. Esse aqui é o copo também. Louça. Louça pra lavar. A Arturinha ainda tá dormindo ali, gente. Eu abri a cortina pra ver se ele dá uma acordada. Já são seis e meia, já. Ó, o arroz. Feijão aqui, né? Esse aqui também é pra lavar. Louça pra lavar. Ah, já mostrei a forma que eu uso, gente. Pra bolo piscina. Essa é a 19 centímetros por 5,5, tá bom? Uma receita de bolo rende três bolos certinho desse aqui. E uma receita dessa aqui, se você for pôr só no meio, rende quatro bolos piscinas. Mas essa daqui vai render os três certinho, por quê? Porque vai cobertura dentro, né? Vai morango dentro, cobertura por fora e nas laterais também. E esse brigadeiro aqui é pra decorar. Depois no final eu mostro pra vocês a foto. Esse bolinho, gente, depois que eu recheio com... Bem recheadão, do jeito que eu falei pra vocês, pesa mais de um quilo. Um quilo e cem, um quilo e dez, tá bom? Acabou. Aí, vou deixar até aqui, que isso aqui fica dentro do forno, na verdade. Macarrão acabou, eu vou pegar mais o estoque e colocar aqui dentro. Arroz, gente, isso aqui é do almoço, acabou queimando um pouquinho. Mas eu amo, gente, raspinho, comer assim, arroz queimadinho com leite. Nossa. Sou cearense, né, gente? Então eu sou suspeita pra falar, mas eu amo comer cascão. A gente chamava, quando era criança, isso aqui, cascão com leite. Ai, eu amo ainda até hoje, eu amo comer isso. Vou guardar aqui isso aqui, que tá limpo, que é a louça que eu tirei pra lavar. Os pão ainda tá aqui, meus adesivos. É assim, gente, vai se organizando na, né, na mini baguncinha aqui. Né, aqui tem pão, gente, quando sobra pão, vou colocando assim no saco, deixando no saco do pão mesmo, pra ficar mais sequinho e fazer torrada. Não se desperdiça nada, né, gente? Tem que ser... As frutinhas estão aqui. Tá organizado, digamos, na medida possível. Agora eu vou lavar a louça, né? Aqui tá organizado, vou pôr a minha garrafa no lugar. Meu cantinho do café, que tá mais cantinho das colheres do que do café. E tá assim, ó. Brinquedo sempre vai ter, porque tem criança. Agora então eu vou lavar a louça, tá bom? Não vamos filmar eu lavando louça, porque vai ficar muito longo o vídeo. Aí depois eu mostro finalizada a janta pra vocês. E amanhã a gente começa, né, fazer os bolos, ou seguidas, né? Vamos ver o que vier primeiro. Já por hoje eu fiz o almoço, a janta já tá toda prontinha. Vou jantar agora, gente. O Arthur ainda está dormindo. Já são 7h15 da noite. Aí aproveitei pra encher o pote. O macarrão tava vazio, já enchi. Ó, esse pote aqui, esse modular, gente, da Tapu Air, já fazendo propaganda, né? Ele cabe dois pacotes cheinhos de macarrão espaguete. Aí já, o pote de farofa também já enchi. Agora eu vou encher o pote de arroz, né? De 5kg. O pote meu de arroz, 5kg. Tá aqui. Ó, cabe 5kg certinho. Tá bom? E é isso, vou finalizar por aqui. E aí amanhã eu continuo o vlog com vocês, tá bom? Boa noite pra vocês. Até amanhã. De bolo, piscina e de chocolate, eu vou utilizar 4 ovos, 120ml de óleo, 1 xícara de leite. Aí eu vou bater tudo primeiro, né? E vou colocar também aqui 2 xícaras de açúcar, tá bom? Bater, eu coloco 5 colheres de cacau em pó, 50% cacau. Depois na bacia eu vou deixar já a farinha de trigo, né? 3 xícaras, mais ou menos. Aproximadamente 3 xícaras, tá bom? Que aí dá certinho pras 3 forminhas. E uma colher de sopa de fermento em pó, que a gente acrescenta no final também. Ó, já montei as formas com aquela meio desmoldante caseiro. Aqui tem 3 xícaras de trigo, mais 5 colheres de sopa de cacau em pó, 50%. Bem misturadinho. E agora a gente vai colocar a nossa misturinha, né? Ó, eu já coloco tudo, vem mexendo bem com o fuê. Depois só acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, tá bom? Ó, esse fuê eu comprei, gente, mas eu não gostei muito dele não, porque ele fica soltando aqui. O jeito é investir num profissional mesmo, que é bem melhor. Ó, mexer bem. Tô fazendo um vlog pra vocês, o de bolso salgado. Tá, já lavei tudo a louça. O Arturzinho tá na banheira ali. Tô de olho nele. Já pôr a massa aqui no forno, pra poder trocar ele. E rende certinho essas 3 forminhas aqui, 19 centímetros. O forno tá pré-aquecendo, 180 graus, 220, tá? O máximo. E é isso. Agora eu vou mexer aqui, vou acrescentar o fermento, pôr nas forminhas e pôr no forno. Ó, prontinho, pessoal. Meia forma de cada uma. Você coloca que ele cresce, fica lindo. Vou pôr no forno. Artur contando. Aí no forno eu coloco. Acho que tá aprendendo a contar, gente. Tá lá contando. Ó, certinho os 3 assim, esperar assar. Só colocar o palitinho pra ver se tá assado, né? Mais ou menos 30 minutinhos, tá bom? Os bolos, né? Piscina já estão aqui, ó, fofinhos. Depois eu só passo a faquinha em volta, solto eles, já põe lá o adejinho. Depois só dou uma molhadinha, coloco os morangos, coloco a cobertura, a cobertura é extra. Então já tá prontinho aqui, ó. Aí esses aqui, gente, que eu vou mostrar pra vocês, como tem cobertura S morango, estou vendendo a 30 reais, tá bom? Se for só ele, com só o recheio no meio, assim, aí eu venho dando a 20. São nossos bolos piscinas, ó. Que lindo, que ficou super fofinho, ó. Agora eu vou colocar morangos nesse, vou reerregar ele, né? Esses dois eu vou deixar separado, porque a moça que pediu, ela falou que quer pro sábado, e a outra também. Então esses dois eu vou deixar pronto, entrega quem quiser. Aí eu só recheio, né, com brigadeiro ou com morango e entrega. Então esse, como esse já é pedido, vou deixar esse aqui pronto. Falta limpar o fogão. Arthur tá aqui, ó, gente, já coloca cadeira, mas ele ama ficar vendo eu fazer as coisas, gente. Deixa eu até afastar pra cá. Oi, amor. Pão? Pão não, pão ali. O bolo! O bolo depois mamãe dá. Aí eu lavei tudo a louça, já sequei, lavei de novo, sequei, guardei. Aí já fiz o bolso algado, já lavei tudo a louça. Agora a gente tira as formes também, ó, fica bem pouquinho, gente. Só pôr um pouquinho de molho de água, depois só passar a buchinha mesmo. Isso aqui é pra jogar pros gatos lá da rua, que eles comem, né? Minha irmã alimenta os gatos da rua. Então a gente deixa o restinho de comida, a gente leva pra eles, né? Então tá limpinho aqui. E agora eu vou rechear esse bolo. A gente vai rechear o nosso bolopsina. Vou fazer já os brigadeiros de decoração. É sempre desse tamanho, colher de sobremesa. Eu faço a quantidade que eu vou usar. É seis em cada bolo, tá bom? Mas eu só vou enrolar o que eu vou usar pra agora, tá bom? O que for usar depois, aí eu enrolo. Não tem problema. Quatro. Cinco. Seis. Aí daqui deixa a gente guardar. Pros próximos, já fiz minha calda aqui. Leite condensado e água, que eu uso sempre. Agora eu vou regar o bolo com vocês. Ó, aí aqui a gente vai pegar e vai regar o nosso bolo. Eu vou com a colher assim, que eu acho melhor. Não vou pôr muito não, que já vai morango aqui nessa parte, né? Então eu vou fazer assim. Ó, assim. Pra ficar molhadinho. O de cenoura, gente, eu não molho, tá? Na verdade, assim, de laranja também não molho. Só o de chocolate, assim. Que eu acho que é mais gostoso molhadinho. E, agora vem com o morango. A gente vem picando eles. Aí o talinho eu não ponho, não. Acho que eu vejo que ficou muito grande. A gente dá uma cortadinha no meio, né? Ó. Três morangos já. Uma caixinha dá pra você fazer os três bolsos sossegados, tá bom? Bem morango. É mais um. 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 Bem morango. Agora eu vou pegar o recheio. O brigadeiro, né? Cobrir ele todo, passar até nas laterais. Olha que cremoso esse recheio, ó. Esse já tem receita dele aqui. Né? No vídeo. Mas eu vou deixar na descrição. Ó. Você coloca uma quantidade, vem com esse papo. Tem que tampar todos os morangos, né? Ó. Primeiro eu tampo todos os morangos, depois eu vou pras laterais. Muito bom, gente. Ó. Ó. Aí você vem com esse patulazinho. Dá pra pegar a maior, mas eu vou com essa aqui mesmo. Ó. Vou pegar um pouquinho. Tampar todos os morangos. Feito isso, a gente agora vai pra lateral. A gente pega um pouquinho. E passa assim. Lateral do bolo. Pode passar tudo na lateral, depois você vem só arrumando essas, né, quininhas assim, né? Esse aqui é uma opção boa, gente, pra vender, pra pessoa cantar parabéns, né? Esse aqui é um bolinho mais simples. Ó. Aí a esquina, você vai empurrando pra dentro assim, ó. Ó. Aqui é que a gente vai jogar granulado. Meu, depois a gente limpa as laterais. Tá, né? Ó. Aí o granulado, eu gosto de pegar ele assim. Esse pé já tá dando uma bacia. Esse pé já tá dando uma bacia. Vai ficar assim, ó. Vai ficar certinho. Dá chacoalhadinho assim, sem medo. Por beijo e cola tudo. Tá vendo? As laterais também. Dá uma batidinha pra sair tudo. Pronto. Aí a gente vem assim, ó. Empurrando, né? Os outros granulados. Pronto. Faz sujeira um pouquinho, né? Agora a gente vem decorando. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dá certinho, ó. Cinco certinho. E aí eu pego o morango. Peraí. Você quer mais morango? Aí eu faço três. Aí eu abro ele assim, ó. Prontinho o nosso bolo. O que vocês acharam? E é assim que eu tô vendendo, gente. Tô vendendo a 30 reais esse bolo. Fica tão bonito. E a receita, vocês viram, vão render três bolinhos desse. É tanto do recheio, do brigadeiro, quanto do morango. Tá bom? A caixa de morango. Você compra uma caixinha, paga acho que seis. Eu pago aqui seis, né? Mas tem lugar que tá sete. Então eu compenso, gente. Aí isso aqui já vai pra cliente. Vou colocar só a tampinha depois. Deixa eu já pôr pra vocês verem. A tampinha. Fazer uma amassadinha. Ó. Perfeito. Vocês acharam? E dá um quilo, tá, gente? Eu já pisei, ele deu um quilo e cem, mais ou menos. Fica lindo, né? Aí eu vou pôr meu adesivinho. Minha etiqueta. Linda. Coloca assim, né? Pra não tapar morango. Né? Prontinho. O que vocês acharam? Né? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Curtir, compartilhar, comentar. Tá bom? Esse foi o vídeo, gente. Foi a rotina. Dá pra gravar mais, mas é muita coisa. Eu acho que vai ficar um vídeo muito grande, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Que Deus abençoe o seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a esperança, coragem e a determinação. Um beijo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.